Bom galera, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo épico aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre inventário no CSGO, que é um dos conteúdos principais aqui do canal. Muito brabo mesmo, rapaziada, curte muito. E é falando sobre skins de CSGO e inventário de CSGO. Só que agora a gente tá falando de skins de CS2 e inventário para o CS2. Um valorzinho, rapaziada, de nada mais ou menos de 50 reais para você estar comprando o seu inventário. E eu tenho certeza que você tem 50 reais. E aproveitando para dizer, se você tiver 50 reais aí, aproveita para investir no sonho, na rifa faca dos sonhos, tá bom? Que a gente tá fazendo uma rifa de uma faquinha muito braba, papai. Se você puder participar, você vai ter uma grande chance de ganhar umas skins interessantes. Se você não quiser skin, você pode ganhar 850 reais no seu Pix. Ou se você não quiser o Pix, você pode pegar a faca. E também, se você for o maior comprador de números, você ganha 250 reais. Então, prestem muita atenção nesses daí, tá bom? Queria avisar para vocês também que a gente tá fazendo sorteio de uma baioneta aqui no canal para todos os usuários que depositam com o cupom DNXCSGO lá no KDROP, tá bom? Com o cupom DNXCSGO no KDROP, você ganha 10% de bônus. Você tem diversas formas de fazer a recarga, entre elas, Pix, skins, etc, tá bom? Então, é algo que vale super a pena. Somente clicar no link da descrição e preencher o formulário. Cada vez que você depositar acima de 2 dólares, você pode preencher o formulário e participar do sorteio. Lembrando que aqui a gente tem poucos depósitos, então, automaticamente, você pode estar levando uma linda baioneta para casa, tá bom? Então, não perde esse tempo não e deposita lá no KDROP e tenta sua fé, tá bom? Galera, hoje eu decidi trazer um vídeo para vocês. Com 50 reais, a gente vai fazer um inventário. Então, prestem, por favor, atenção do início ao fim. E lembrando também aqui, galera, que a gente tem uma muito baixa conversão de pessoas que são inscritas e não inscritas. A gente tem 90% das pessoas que vêem os vídeos que não são inscritas aqui no canal. E eu fico muito triste porque o meu sonho é chegar a 100 mil inscritos, tá bom? E já me falaram várias vezes que eu não vou conseguir. E se eu puder contar com cada um que está assistindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, eu vou ficar muito feliz. Aproveita para se inscrever, meu amigo. Tamo junto, seja muito bem-vindo à família do DMX. Vamos dar início, então, galera. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a montar um inventário bonito com, no máximo, 50 reais. Pesquisei muito antes de trazer esse vídeo, consegui montar um bom inventário para vocês. E com certeza será muito útil para quem não quer gastar muito. Pois sabemos que tem muita gente que tem um certo receio na hora de investir ou até mesmo não tem tantas condições. As condições não estão favoráveis para você estar investindo em skins de CSGO, né? Mas garanto que seguindo essas dicas, você terá um investimento bonito e bem útil. Levando em consideração que essas skins podem valorizar. Então, é um bom investimento. Uma dica bem válida para vocês é sempre olhar o que você mais usa no jogo e comprar baseando nisso. Não justifica que você vai comprar algo para ser algo que não é útil. Tipo, tem muita gente que compra skins que não é útil, rapaziada. Skins que não usa dentro do jogo. Só compra porque fala, ah, eu tenho aquela skin. Então, às vezes não compensa. Então, às vezes compensa você focar no que compensa. Ah, eu uso um AK. Muito AK. Então, eu vou comprar uma skin melhor para AK. Em vez de ficar gastando com uma P90, por exemplo. Esse aqui você joga de P90. Então, foque naquilo que realmente você vai usar. Não gaste dinheiro com skins que você não vai usar. E vamos focar nas principais skins que, basicamente, todo inventário precisa ter. Vamos dar início, então, rapaziada. Na minha opinião, são a Glock 18, a Desert Eagle, P250, a K47 e o USP. São as skins mais essenciais, tá bom? E a M4 também, né? Ter uma faca e luva também é bem legal. Porém, será conteúdo para um próximo vídeo. Levando em consideração o valor mais alto delas. Tendo pelo menos um de cada desses itens que eu falei, seu inventário já começa a fluir. A gente vai dar uma recomendação de faca para vocês aqui também. Então, acompanha até o final para vocês entenderem. Uma faca que é bom, barato e vale muito a pena você investir. Vou apresentar para vocês agora a Glock 18 Morizing na C da Lua. Essa é uma skin muito bonita. Principalmente no CS2. Ela está algo fenomenal. Eu escolhi essa arma, primeiramente, pelo seu preço. Que está na faixa de R$ 5,58. E subindo o preço, tá bom? Porque o CS2 chegou. E principalmente essa skin que tem grande índice de valorizamento. Mas a gente está baseando não bem na valorização. Porque a valorização vai ter. Todas as skins estão valorizando. E vai valorizar cada vez mais. Segundo, porque ela é muito bonita. Ela tem essa lua que muda de posição. Então, cada skin pode estar de um lado diferente. Cada momento ela pode estar em um lugar diferente. E as mais valorizadas são as que tem a lua na ponta. Mas no caso de hoje, estão à procura só com a melhor preço, né? Mas se você tiver a sorte de achar, aí já é com vocês. Outra arma muito interessante, que disse ter no inventário. É a que encontramos de um preço bacana. É a Desert Eagle. É muito importante. Eu achei interessante trazer a Corinthiano pra vocês. Uma skin que eu gosto bastante. Ela já estava valorizando. Porque ela custa na faixa também de R$ 5,00. Mas só que ela já está valorizando, rapaziada. Confia na Cal. Essa skin vai valorizar muito também. Porque é uma skin barata e bonita. Tem um diferencial nela que é o desgaste de age escurecido. E tirando o brilho em toda a skin. Que fica com a aparência de enferrujada. Ela é uma arma bem poderosa também. Potente e boas pra longas distâncias. O design dela conta com a pintura de bronze. E é gravada com um pradão floral. Além do brasão cravejado no cabo da cor da arma marrom. Da opção de P250, trouxe a Nunca Mais. É uma skin bem peculiar, né? Nunca Mais. Ela tem alta taxa de disparo. E é uma arma barata. Custa em média R$ 6,00. É bem bonita e detalhada. A skin vai valorizar muito no CS2. Então é interessante você a ter no seu inventário atual. Agora vamos aqui, galera. Pra AK-47. Que tem um preço mais alto. Porém, eu trouxe uma muito bonita. E no precinho. Tá, galera? Essa aqui é no precinho. Estou falando da AK-47 Barroco Roxo. Quem viu como essa AK ficou linda no CS2? Muito mais bonita e realista. Como vocês estão vendo aí na tela. Que o Edithu tá colocando as skins, né? É verdade. Afinal, ela é muito poderosa e confiável. Também é uma das armas mais populares aí no mundo do CS. Sendo mais mortal em rajadas, curtas e controladas. O melhor de tudo que podemos encontrá-la, ela até R$ 25,00. Como eu falei, as AK-47 são mais caras. Porém, faz toda a diferença você ter pelo menos uma. Principalmente que ela está valorizando muito no CS2. Pra fechar com chave de ouro o nosso inventário, temos a USP Cortex. Que achamos aí por volta de R$ 8,00. Ela é uma das armas favoritas aí no CS. Ela tem um silenciador removível que reduz o seu som. Só que muitas pessoas não gostam de utilizar. Os detalhes dela é realmente bonito e vai valorizar muito no CS2. Lembrando, galera, esse inventário a gente fez com base no inventário que as pessoas procuram mais as skins mais usadas. Aí você vai falar assim, DNA, mas cadê a M4? Eu também não sei que devia ter. Resumidamente, galera, vou mostrar pra vocês uma M4 aqui boa e barata pra vocês comprarem. Essa M4 aqui, ó, elameada, rapaziada. Eu tenho muitas skins dessa daqui, tá bom? Ela é extremamente barata, ela tá com um custo de R$ 1,90. Se você tiver afim de ganhar ela de graça, twitch.tv.dnxcsgo1, tá bom? Você vem aqui, rapaziada, em nada mais nada menos que DNX Store, tá vendo? Onde muitas pessoas conseguem resgatar a skin, ó. Aqui, o cara resgatou o Desert Broco, pouco usado, hein? Pessoal, mano, pouco tempo que eu deixei aqui a loja aberta, o pessoal já tá resgatando muitas skins, tá bom? Ela vai tá aqui, rapaziada, pra vocês resgatarem a M4, elameada. De graça, só assistir a live, ganhar pontos e trocar por skins de CSGO. Sobre faca, rapaziada, eu já vou dar uma ideia aqui pra vocês. Na minha própria Steam, tá bom? Porque eu já tenho uma skin aqui muito interessante, que é barata pra vocês. Eu vou te dar exemplo dessa faca aqui de cordame. Ela chama Grade de Safari. Ela está no valor de R$ 660,00. É uma faca bonita, rapaziada. É uma faca bonita e barata, tá? Se você for avaliar ela, é uma faca, tipo... E você consegue ela com o melhor preço. Vamos pegar aqui, ó. Dash Skins. Dash Skins tem um preço muito bom de skins, tá, rapaziada? Eu não tô sendo patrocinado pra falar isso, mas você pode olhar aqui umas facas e luvas pra você tá comprando e tá obtendo ela totalmente mais barata, tá? Literalmente mais barata. Você consegue ver a porcentagem aqui. Então é isso, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Procure aqui as facas no Dash Skin, que vale mais barato. São várias facas aqui que você pode olhar, mas eu dei uma recomendação daquela ali porque eu acho que é uma faca bonita e pode combinar muito com as skins do nosso inventário. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau.